Não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles. Psicografado por Divaldo Franco. Psicografado por Divaldo Franco.